Bom, e agora que você acompanhou então o histórico da vida e da carreira política de Bolsonaro, vamos acompanhar uma entrevista com a nova primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela recebeu o jornalista Eduardo Ribeiro para uma entrevista exclusiva. Michele falou das funções que pretende exercer quando o marido assumir a presidência e fez revelações inéditas sobre a vida familiar do casal. Michele Bolsonaro não costuma estar na frente das câmeras, é uma pessoa discreta. Acompanhou a trajetória política do marido, dos bastidores. Esta é a primeira vez que ela aceita dar entrevista a um canal de televisão. Primeira entrevista para a televisão? Primeira entrevista. Ela e Bolsonaro estão juntos há quase 11 anos e tem uma filha, Laura, de 8. Michele nasceu em Ceilândia, no Distrito Federal, e era secretária parlamentar do Congresso quando o conheceu o deputado que acabaria se tornando seu marido. Foi rápido, você diria? Foi rápido, foi rápido. Nos conhecemos, namoramos, noivamos e nos casamos em cinco meses. Você já mãe? Mãe. Ele pai de quatro? Sim. E você tinha para com você que você queria ser mãe de novo? Já, então? Não, jamais. É? Não. Michele é evangélica. Bolsonaro é católico. Quando começaram a namorar, ela já tinha uma filha de um casamento anterior. Bolsonaro era pai de quatro filhos de relacionamentos antigos. Ele não pensava mais em ser pai. Inclusive, já havia feito uma vasectomia, procedimento médico que deixa o homem estéreo. Não queria ser mãe novamente, mas com o casamento, ele mostrando a pessoa maravilhosa que ele era, eu tive vontade de ter mais filhos. E quando ele foi escondido dos filhos para o hospital militar para desfazer a vasectoria? Ele te falou isso. É. Você estava acompanhando na torcida isso? Sim, foi uma prova de amor, né? Até porque para convencê-lo, então eu vi que realmente ele me amava e que ele queria realmente ter uma família comigo. Esse homem durão que o Brasil aprendeu a conhecer, ele é romântico? Ele é romântico do jeito dele, né? Ele é muito carinhoso, ele é muito prestativo, ele cuida muito bem da família. Essa preocupação que ele tem com o nosso bem-estar, ele se preocupa se a gente está bem, se a Laurinha já chegou. Então, isso para mim tem mais valor. E apesar de saber que agora terá de dividir o marido com 210 milhões de brasileiros, Michele sabe que poderá continuar contando com o companheiro dentro de casa. Desde o início, ele sempre priorizou a família, sempre priorizou retornar para casa e sempre deixou até de cumprir alguns compromissos, porque sábado e domingo ele entendia que era sagrado para a família, então eu não perdi. Afinal de contas, ele respeita muito a última palavra dentro de casa, que diz que é sua. É nossa, é nossa, mas dentro de casa tem um peso maior, né? Só tem uma coisa que o marido faz que tira a Michele do sério. O café da manhã que ele prepara, que ele deixa a cozinha toda bagunçada. Ele derrama pó de café, ele é maravilhoso, ele é super prestativo, mas ele é muito bagunceiro, então eu estou falando para ele que já não está mais compensando ele preparar o café da manhã. Porque deixa tudo bagunçado. Porque eu que arrumo. Entendi. Então, assim, ele é muito bagunceiro, muito desorganizado, assim, com casa. E como é que é a brincadeira com a Laura? Ah, eles são, eles se divertem. Passam a maior parte do tempo juntos, jogam, ficam no sofá, assistem futebol juntos. Ela é a companheira dele. Eu estou vendo você segurar a mão assim, é porque você não segurar, você faz libras, faz linguagem de sinais com as mãos, é isso? Eu faço, eu estou me segurando aqui. Foi um tio que inspirou a futura primeira-dama a ser ativista pelos direitos das pessoas com deficiência auditiva. E hoje a libras para mim é o amor maior, é algo que me emociona, é algo que eu sou apaixonada por eles, assim, pela língua, pelas pessoas, pela minha família, então, é muito amor. Qual o sinal mais bonito? I love you. É. O que você podia dizer agora para um surdo que está acompanhando essa entrevista? Eu agradeço a comunidade, eu amo o surdo. Que legal. Eu vou lutar pelos direitos de todos os surdos do Brasil. E essa mulher tímida, que sempre preferiu ficar nos bastidores, agora vai assumir um papel institucional. Que importância tem isso? Que desafio isso te coloca? Bem, eu ainda não sei como será, né? Eu procuro viver um dia de cada vez. Mas eu quero, eu agradeço a Deus pela oportunidade, se Deus nos abençoar, eu quero fazer a diferença. Não faço ideia de como seja, não faço ideia de como será, mas eu tenho muito desejo no meu coração, muita vontade, muito amor para lutar pelo que eu acredito. Para lutar pelas pessoas com deficiências, para lutar pela comunidade surda, para fazer missões no sertão. É algo que minha mãe colocou no meu coração quando eu era pequena. E hoje eu fico assim, Senhor, isso vai acontecer, isso é um propósito do Senhor na minha vida. O meu sonho é chegar no sertão. Já conheci os ribeirinhos, há uns dois anos atrás, e eu tenho muita vontade de que essas pessoas melhorem de vida, porque o Brasil é muito rico, ele só é maior administrado. Então eu peço para Deus que se for vontade dele, que eu faça a diferença, que através das nossas vidas nós possamos ser bênçãos na vida dessas pessoas. As polêmicas com o marido afetam Michele diretamente. Eu conheço o Jair Messias, o meu marido, o meu amor, o pai da minha filha, o padrasto da Letícia que adora, que cuida, que protege. Então ver que ele é taxado e mal interpretado muitas das vezes, isso doía. Então eu sempre me blindei, foi uma forma que eu tive, até com a própria imprensa. Eu me blindo para não sofrer, porque eu sei que ele não é o que as pessoas falam. Ela garante que Bolsonaro não é racista, nem homofóbico. Ele é taxado como racista, um dos melhores amigos dele há 20 anos atrás é o Hélio Negão. Ele é taxado como fascista, como homofóbico e nós temos amigos gays. Eu tenho um primo gay, eu tenho. Ele é taxado como misógino. E ele é casado com quem? Com uma filha de um cearense. Eu tenho certeza que Deus está dando essa oportunidade para o Brasil conhecer o Jair de verdade. E relembra o pesadelo que viveu quando o marido levou uma facada no abdômen durante a campanha. Todo momento assim eu tive muita fé, muita fé em Deus. O primeiro contato quando você viu ele na UTI? O primeiro momento de tristeza, por ele estar passando por aquilo e ele não merecia. Ele não merecia passar por aquela situação. Se nós não tivemos medo de perdê-lo, porque Deus colocou uma paz tão boa, tão forte no meu coração, tantas pessoas orando também, que eu não tive medo de perder. Eu tive tristeza, porque ele não merecia passar por tudo aquilo. Mas quando vocês já estavam em São Paulo transferidos e a equipe médica surpreendeu a todos, inclusive a ele, a notícia de mais uma cirurgia. Mais uma cirurgia. Ele me falou, ali eu respirei fundo, porque o médico falou, preciso de uma cirurgia. Para quando? Para agora. Para agora. Foram 23 dias dentro daquele hospital. E passando por todas aquelas etapas difíceis, mas o Senhor estava dando a vitória em todo momento. E mostrando para ele que foi um milagre, porque aquela faca foi para a morte. E o Senhor colocou a mão em todos os momentos. E eu peço que Deus venha colocar temor e amor no coração dessa pessoa, porque é muita maldade, um ser humano muito mal. Apesar dessa situação completamente surpreendente e que criou ainda mais animosidade nessa campanha, você acredita que o seu marido seja capaz de pacificar essas divisões de unir o Brasil? Sim, eu tenho certeza disso. Ele só quer segurança. A gente sabe que o ser humano só respeita o que ele teme. Então, eu tenho certeza. Ele não quer afundar o Brasil. Pelo contrário, ele quer erguer o Brasil. E eu sei que Deus vai dar sabedoria, vai dar discernimento e ele vai mudar o Brasil. Ele vai mudar e ele vai ter essa oportunidade de mostrar para a população quem é o Jair Messias Bolsonaro, que é uma pessoa de bem, uma pessoa humana, um homem ético, brilhante, um homem que tantos anos no Congresso, ele não negocia os seus valores. A esposa, que sabe falar tão bem do marido, se emociona quando o assunto é ela mesma e o poder que a fé tem em sua vida. O que é poder servir para você? Poder ajudar, para mim, é algo primordial. É uma característica que eu tenho, que Deus colocou na minha vida. Essa sensibilidade que vem dele de poder me quebrantar, de sentir a dor do próximo. Então, eu vejo o caráter, eu vejo a identidade de Deus na minha vida. E eu quero fazer a diferença, sim.